Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Cleiton pra você que não conhece e no vídeo de hoje nós vamos conhecer esse notebook de um cliente, é um notebook da Dell o modelo dele é o Inspiron 15505567 com processadores 7 de sétima geração já é um notebook um pouquinho antigo, mas nem tão antigo assim, ainda dá pra fazer muita coisa com ele vou mostrar o designer dele pra vocês aqui e falar do que ele é capaz e quanto custaria um notebook desse em média no mercado que eu sei que vocês gostam dessas informações aqui logo de cara a gente já vê a tela dele que é de 15.6 polegadas, uma tela WVA que tem cores bem bacanas e um ângulo de visão até que bem bom, dá pra você ver em várias posições as imagens com boa qualidade até nós temos aqui bordas relativamente grandes em volta da tela e temos aqui também uma câmera 720p, uma webcam com dois microfones aqui, microfones que são até de boa qualidade pro modelo logo aqui embaixo a gente tem o símbolo da Dell, a marca Dell ali e aqui na parte de baixo nós temos isso aqui todo em metal é um metal, é um metal escovado, parece um adomínio escovado, aqui algumas informações dele né falando que ele tem um processador de 7ª geração, 8GB de memória, um HD de 1TB que ele vem com Windows 10 Home e a placa de vídeo é um AMD Radon R7M 445 de 4GB GDDR5 nós temos aqui também um touchpad relativamente grande né, um tamanho bem bacana pra geração era muito grande, hoje em dia já é mais ou menos, mas tá no tamanho ideal, eu gosto desse tamanho de touchpad logo aqui em cima nós temos o botão de power que você pode ligar e desligar o notebook e um ponto muito bacana desses notebooks Dell que eu gosto muito, ainda mais esses modelos assim que são um pouco mais bonitinhos que tem a aparência um pouco mais premium, é o teclado, o teclado dele é muito bom, muito confortável pra digitação é um teclado ABND2 né, com a parte numérica aqui, bem bacana aqui na parte de baixo, é todo em plástico né, como vocês podem ver aqui aqui a entrada de ar, o arrefecimento do processador e da placa de vídeo é, o selo aqui com as informações, o notebook né, e aqui escrito INSPIRON aqui nós temos pezinhos de borracha, 4 pezinhos de borracha pra ter uma boa aderência sobre as superfícies e temos um áudio estéreo com dois alto-falantes aqui, um de cada lado e é um som bem alto inclusive aqui pra tampa da tela, nós temos uma tampa em metal né aqui bem lisinho, com o símbolo da Dell aqui no meio, bem bonito nós já vamos falar de conexões, mas antes disso vamos falar do carregador, que é um carregador de 65 watts, o suficiente pra alimentar toda essa máquina, o carregador original da Dell aí falando da questão da bateria, esse notebook ele tá sem bateria porque a bateria dele viciou e depois ela estufou e a gente teve que tirar essa bateria pro cliente vou mostrar a bateria pra vocês aqui essa é a bateria dele, ela tá toda estufada tava até levantando aqui o touchpad a gente tirou o touchpad e voltou ali pra altura certinho tá funcionando certinho mas essa bateria aqui não tá boa mas é uma bateria de três células eu li no site da Dell que ela durava em torno de quatro horas quando novinha essa bateria apesar de ser apenas três células o processador é um i7 com final U e já vou mostrar direitinho o modelo pra vocês mas é um i7 com final U ou seja, um i7 pra ultra portáteis sendo assim então ele consome bem menos energia que os outros processadores convencionais de notebook resumindo então, tá sem bateria somente na tomada então vamos tomar cuidado aqui pra gente não arrancar essa tomada sem querer desligar o notebook pode dar algum problema no Windows né pessoal falando aqui das conexões, nós temos o conector aqui de carregamento dele temos uma porta Ethernet Gigabit aqui temos uma saída HDMI duas portas USB 3.0 entrada e saída de fone de ouvido é unificado né é uma entrada só pras duas coisas aqui na parte da frente nós não temos nada a não ser esse pontinho aqui onde que fica um ledzinho né quando a bateria tá acabando eu acho que é pra isso que serve se eu não tô enganado e desse lado aqui nós temos o leitor né pra cartão SD e temos aqui mais uma porta USB 3.0 aqui nós temos o gravador de DVD que não tem aqui gravador de DVD aqui dentro desse notebook o cliente colocou aqui um HD com aqueles cases pra HD né que você pode colocar se você não saber você pode utilizar um case como esse que eu vou deixar aqui na tela pra vocês e você colocar o seu HD como secundário aí no seu notebook caso ele for muito antigo e tivesse a entrada aqui né inclusive lá no meu grupo de ofertas de vez em quando eu mando as promoções desses cases pra HD então são essas as conexões dele e aqui uma trava de segurança mostrando então aqui as configurações mais detalhadamente estamos aqui no CPU-Z e mostrando aqui qual o processador dele que é o i7-7500U ou seja, o final U dele aqui que indica que ele é um processador ultra portátil se fosse um processador de notebook comum o TDP aqui seria bem mais alto né seria sei lá 45 talvez até 65 dependendo do processador nesse caso esse processador ultra portátil aqui usa apenas 15 watts o máximo que ele vai gastar é 15 watts então o processador consome muito pouco no entanto por isso aquela bateria de apenas 3 células temos aqui também a tecnologia de fabricação né o nanômetro aqui do processador que é apenas 14 nanômetros é muito para os padrões atuais mas ainda não é exagerado a gente vê processadores aí no mercado algumas pessoas com computadores usando processadores de 22 nanômetros de 45 nanômetros a gente vê muito e aqui embaixo nessas informações aqui nós temos dois núcleos e quatro threads apesar de ser um i7 galera apenas dois núcleos e quatro threads eita fechei o programa sem querer aqui vamos abrir de novo é um processador muito limitado apesar de ser um i7 se você pega hoje em dia você pega um i3 de segunda geração que não tem o final U terceira geração ou primeira geração é 2 barra 4 também então é muito limitado nessa questão de núcleos e threads para a placa-mãe aqui nós temos uma placa-mãe respectiva da Dell esse que é o modelo dela PCI Express 3.0 para a memória nós temos 8 GB DDR4 em single channel essas memórias estão trabalhando vamos ver aqui a 2400 MHz a memória que está instalada aqui nele é uma Smart Modular memória de ótima qualidade a gente sabe que a Dell utiliza essas memórias CL18 essa memória que é CL18 então assim a latência dela é boa a latência relativamente boa mas assim o ideal seria colocar duas memórias já que a gente tem um slot sobrando aqui colocar mais uma de 8 GB fazendo aí os 16 GB em dual channel para melhorar a performance do notebook no geral seria um upgrade interessante aqui para os gráficos nós temos aqui a placa de vídeo AR7M440 e temos aqui a Intel HD Graphic 620 da 7ª geração que já dá para fazer umas coisinhas não precisa de ficar sempre utilizando a força da placa de vídeo apenas em aplicações mais pesadas vamos fazer aquele famoso teste para ver qual a pontuação desse processador apesar de ser 1.7 galera ele fica na faixa dos mil pontos apenas se você pegar 1.5 de desktop de segunda geração tem uma pontuação mais alta que isso aqui uns 1.200 pontos mais ou menos então a gente vê que é um processador bem limitado já que eu não tenho tanto conhecimento dessa placa de vídeo ainda não tinha visto notebooks com ela eu vim aqui no Tech Player Up para ver uma performance relativa dela vocês notam aqui pessoal que ela tem uma performance 24% mais fraca que uma GT 640 que é uma placa de vídeo que eu conheço bem que eu já tive ela aqui então é uma placa de vídeo galera bem fraquinha bem fraquinha mesmo acho até arrisco a dizer até que não é necessário ter uma placa de vídeo com esse gráfico integrado aqui acho que essa placa de vídeo aqui não faz tanta vantagem é... é mais do que esse vídeo integrado aqui então você vai conseguir rodar alguns jogos aqui dá pra rodar um GTA V? dá com FPS baixo uns 40, 50 FPS mais ou menos com a qualidade mais baixinha o LOLzinho vai rodar tranquilamente você pode jogar LOL tranquilamente vai dar 90 FPS algumas vezes vai dar mais de 100 vai rodar um Valorant vai dar pra você rodar mesmo com gráfico integrado mesmo que não for com a placa de vídeo dá pra rodar com gráfico integrado também então assim dá pra rodar umas coisinhas bem leves dá pra você fazer uma edição de vídeo aqui uma edição de vídeo folgado aí você consegue fazer nele bem tranquilo você consegue fazer edição de foto tranquilamente e consumo de conteúdo é tranquilo você vai conseguir consumir qualquer coisa Netflix Youtube qualquer coisa você vai conseguir fazer edição de texto essas outras coisas é tranquilo você vai fazer de boa mas pelas configurações aqui eu dei uma olhada né no mercado galera tá pedindo no notebook desse com i7 cerca de 1.800 a 2.000 reais o que na minha opinião pela performance que ele entrega não vale a pena definitivamente não vale a pena pela relação performance ali vamos falar assim custo-benefício eu pagaria no máximo os 1.200 1.300 do notebook desse mesmo sendo um Dell e se estivesse com a bateria boa né esse aqui tá sem bateria porque a bateria é show como vocês viram no início do vídeo mas é o que eu pagaria entre 1.200 1.300 e é o que eu recomendo você pagar também porque ele não vai entregar uma performance bacana não né ah não eu gosto de Dell Dell tem um conforto pra digitar concordo né vai mexer com digitação com texto ali essas coisas é ótimo esse teclado aqui incrível um dos melhores teclados aí que eu já testei são teclados da Dell de notebooks intermediários né esse aqui parece que é premium você olha assim ó o material dele parece que é o notebook mais premium ele sabe que é um notebook básico barra intermediário mas tem é uma pegada premium apesar da performance no ser premium esse notebook ele tá com uma SSD de 480 GB que o cliente colocou e mais um HD de 1 TB na case como eu falei então é basicamente isso aí é o que eu acho que vale você tem gente pedindo R$2,500 um notebook desse não vale definitivamente não vale não paga porque você vai pegar aí o meu grupo de ofertas eu envio notebooks que tem Ryzen 7 5700U por exemplo que tem muito mais performance no vídeo integrado que essa placa de vídeo você vai conseguir rodar um valorante com muito mais FPS você vai até conseguir rodar um Forza 5 um PUBG esse tipo de jogo mais tranquilo então essa é a minha opinião sobre esse notebook coloque aqui embaixo o seu comentário que eu quero saber a sua opinião não tô falando de forma nenhuma que é um notebook ruim mas tô falando que hoje em dia né dando devido a minha experiência ao que eu ouvi dele aqui então deixa aqui nos comentários a sua opinião se você concorda comigo se não concorda também pode deixar o seu dislike mas deixa o comentário porque que você tá deixando o dislike cara se deixar só o dislike não falar nada não adianta né no mais é isso aí pessoal deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho e os grupos de ofertas estão aqui na descrição até a próxima tchau